Recebi o teu canhete, ori que estás a mim, a tua caixa de segredos, queres abri-la para E tu não vais fraquejar, ninguém vai saber de nada, eu juro não vou acabar, a minha boca é sagrada, estar mesmo atrás de ti, a ver-te da minha carteira. Sei de cor no teu cabelo, sei essa boa que cheira, eu já não como e já não durmo, e eu que caio nesse temendo, haverá gente informada, se é amor, isto é o que eu sinto, quero o meu primeiro mais, não quero ficar impune, e dizer-te cara a cara, muito mais é o que nos une, que aquilo que nos separa. Permete-lhe a outro encontro, foi tão fogaz que nem deu, para ver como era fogo, e a tua boca prometeu, pensava que a tua língua, sabia a flor do jasmin, sabia a chico de mentol, eu gosto dela assim, quero o meu primeiro beijo, não quero ficar impune, não quero ficar impune, e dizer-te cara a cara, muito mais é o que nos une, que aquilo que nos separa. Quero o meu primeiro beijo, não quero ficar impune, não quero ficar impune, e dizer-te cara a cara, Muito mais é o que nos une Que aquilo que nos paga Obrigado Vamos ver o que eu queria